Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gone Que pega porra, parou tudo, parou tudo, voltou Ride till I can't no road É a modelada que ela quer, filha da puta Tá o topo, tá? Fudeu, ó o beat Eita, é a metralha dos baile, sou modelão Não faz cara de eu bobear que eu sei que tu é piranha Não faz cara de eu bobear que eu sei que tu é piranha Vai dando a buceta pro bonde todo, pro bonde na manha Dando a buceta pro bonde todo, pro bonde piranha Dando a buceta pro bonde todo, pro bonde na manha Dando a buceta pro bonde todo, pro bonde piranha Vítimo usado, lorátio, pra doque Sempre trajado, no bolso, maló Consequentemente vai rolar um pente certo Tô indo indicar, essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente Fica o brilho da corrente Pegue a visão com Deola Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Mas a novinha tá assuntada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada concentrada arrebenta no teu popô, moleque Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Querida, olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada concentrada arrebenta no teu popô Eita, é o metralha dos bailes, só mandelão